Salve, salve, Controle 2! Primeiramente você tem que vir aqui e falar com a Brasa, tá? Pra encontrar a Brasa, você encontra ela diretamente acima da colheita do complexo, tá? Ali tá a colheita e tem a montanha, tá? Você vai ter que cair ali em cima da montanha, tá caindo todo mundo pra falar com ela. Por favor, reza aí pra ninguém atirar em você que nem o cara tá fazendo ali. Tá ligado? Não sei porque o cara... não sei porque o pessoal faz isso, mano. Aí, ó. Todo mundo querendo fazer a missão e os caras atirando os outros, né? Os bobão. Mas tudo bem, você vem, fala com ela e pega a sua tarefa, tá? Vamos lá. Primeiro lugar, Lago da Preguiça. Você vai vir nessas casas aqui de cima, tá? Você vai ver que tem duas casas aqui, ó. Uma amarela e uma azul, beleza? A gente vai entrar aqui na casa azul, ó. Logo de cara, ó. Entrou a casa azul, abriu a porta, tem a mesa e a lareira aqui, ó. Pei. Fácil. Outro lugar, galera. Alameda Arborizada. Vocês vão vir aqui na casa de cima, tá? Na parte mais alta aqui da cidade, a casa amarela, tá? Abriu a porta também, ó. Mesmo esquema, ó. Na frente aqui, logo na entrada, você já vai encontrar mais uma lareira, beleza? É isso, pessoal. Deixa o like aí no vídeo. Se inscreve no canal. A gente se vê no vídeo da semana que vem. Valeu, falou, fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho